Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Hatero da Vida. Isso aí é o Caio. O vídeo de hoje é meio que um vídeo de um novo quadro no canal. Na verdade, não é bem um novo quadro, mas acho que é, não sei. Ele vai ter uma nomenclatura diferente, que eu sempre coloco entre parênteses a nomenclatura dos vídeos para a categoria que ele encaixa do debate. Eu tenho já algumas aulas, que são categorias de debate complementar, a DC. E também, por tabela, o tutorial de escrita, que juntou meio que com essa DC por enquanto. Mas o tutorial de escrita é um pouco separado. Que são coisas mais, digamos, não aulas, mas são coisas mais espontâneas minhas. São coisas mais pessoais, eu diria. Será que dá para separar um canal que é pessoal com coisas não pessoais dentro de um canal completamente pessoal, que não é o meu. Mas aí também tem as OCPs, que encaixam um pouco também nisso, porque elas são oficinas. E o que fica meio fora, mesmo que fica mais espontâneo como se fosse um canal de entretenimento de maneira mais forte, seria as ficções em debate, que é a UFD. Então, esse canal é muito misto. E agora tem uma nova que vai ficar também no meio termo. Ela é tanto ficção em debate, quanto filosofia em debate, quanto um pouco de aula. E a nomenclatura que eu vou dar para ela vai ser AF. Que vai ser como aforismas. Mas são aforismas de quê? Na verdade, são aforismas de uma série muito específica, e aforismas filosóficos, de uma série específica que eu quero fazer, que é Star Wars. E esse é o primeiro já. Star Wars Clone Wars. É a série animada de 2008. Vou até passar para vocês aqui o negócio na tela. Essa série aqui que vocês podem ver no Wikipedia. É uma série que cada episódio, início de episódio, tem um aforisma. É um aforisma de filosofia, é um aforisma de sabedoria. Geralmente tem a ver com o assunto do episódio em si. E é um tanto também, eu chamaria até às vezes de aforismas jedis. Porque encaixa um pouco, talvez. Mas assim, é um pouco quanto forçação de barra. Dizer que encaixa como se fosse uma filosofia jedi, essas coisas. Embora encaixe também um pouco. E são inúmeros aforismas. Cada episódio tem um, são sete temporadas. Tá, a sétima temporada tá andando ainda. A média de episódio por temporada, eu acho que é pelo menos uns 20. Eu não sei ao certo. Deixa eu ver, deve ter aqui. Ah, é muito episódio. Mas de um modo ou de outro, são bastante mesmo. E tenho muitos desses aforismos aqui no computador. Eu anoto eles porque é um hobby. Eu gosto de anotar. Porque eu acho legal, acho bacana. E além de eu anotar eles como um hobby, eu acho eles extremamente interessantes para debate. Até que eu vou usá-los nas aulas, de fato, nas aulas de eventual, quando eu retomar um clima de normalidade. Se tiver um clima de normalidade futuro e eu voltar a dar aula, eu uso esses aforismos como aforismos temáticos. Para puxar, enfim, o debate, a conversa sobre um tema específico que o aforisma trata. Então, todos esses vídeos AFs, que já é esse também, vão tratar desses aforismos da série. Dessa série específica. Então, são vários. Eu vou pegar um desde o primeiro episódio e indo em direção, cada vídeo um episódio e cada vídeo um aforisma. Indo em direção até quando eu conseguir terminar eles. São muitos, são mais de 100. Então, eu vou dar mais de 100 vídeos. Mas é um projeto que eu começo agora, que eu acho bacana, porque eu gosto pra caramba dessa série. É uma série razoável, não é a melhor série do mundo nem nada. Mas eu gosto muito de anotar frase de série. Anotar frase de anime, anotar frase de série. Porque é a única coisa que eu realmente uso como citação, embora eu não cite quase nada. Eu não sou uma pessoa que gosta de citar as pessoas, citar frases. Mas tem algumas frases que eu gosto. Então, essa série AF é isso. É um puxadinho de aula, porque eu vou debater de maneira filosófica. É um puxadinho de ficção e debate, porque eu também vou trazer a ficção no debate no sentido, pelo menos, do conteúdo ali do aforisma Jedi, do aforisma de Star Wars. E é isso. Em geral, é isso. Já desculpa por ter alongado já por um bom tempo do vídeo pra falar dessa introdução, mas era necessária. Então, no episódio 1, eu acho que nem todo episódio tem esse aforisma. Pra falar a verdade, em alguns eu perdi, porque eu não achei. E eu não tenho essa série no PC. Essa série era com muito espaço, eu acabei deletando ela. Eu vou ver se eu baixo lá de novo, pra ver se eu baixo as legendas, pra ver se eu confiro. Mas eu acho que eu não tenho todos os aforismas de todos os episódios. Então, eu vou só lançar aforismas e episódios. Se tiver errado, me corrijam. E se alguém souber dessa informação. Mas, de um modo ou de outro, episódio 1, aforisma 1. É da primeira temporada da série. São sete, mas é a primeira, no caso. Grandes líderes inspiram grandeza em outros. Essa é uma tradução do inglês. Do Legenders, né? Dos pessoas que fazem a legenda. E essa é a frase que eu vou usar pra o debate agora. Ou seja, eu vou debater o que é líder, inicialmente. O que é inspiração, grandeza e outros. Aí eu junto a frase como um todo, como se eu estivesse fazendo uma aula. E debato o tema assim. Entendeu? Vai ser todos eles assim. Então, grande. Ou seja, uma pessoa que se destaca. Uma pessoa que está acima na hierarquia. Ou que está num púlpito. Ou elevado. Ou que tem um poder específico. Digamos, um poder financeiro. Ou um poder de força. Ou um poder intelectual. Então, tem uma grandeza. Um destaque. Ele sai da curva. Ele não é homogêneo. Não está na mediocridade. Isso é um grandeza. Temos uma grandeza. Tem um grande líder. Líder é aquele que não é o chefe. Como todo mundo sabe, chefes eles dão ordens. Líderes, além de eles coordenam. Eles meio que te ajudam. E se ajudam também. A cooperar e a coexistir. E a propagar um objetivo. Digamos. Você pode ser um líder na família mesmo. Um pai que lidera a família. Ele vai entender os filhos. Ele vai se colocar no sapato dos filhos. Vai se colocar na posição dos filhos. Onde os filhos estão. Vai entender como é que está a situação deles financeira. As relações sociais. Ou como eles lidam com a faculdade. Ou com a escola. Como eles lidam com os amigos na rua. Ou o que eles estão aprendendo no cotidiano. Ele vai liderar o filho. Ele não vai oprimir o filho. Ou seja, não vai dar uma educação. Onde ele vai negligenciar. Ou esquecer. Ou menosprezar. A vida do filho. Num instante onde o filho está inserido. No seu cotidiano. Mas ele vai tentar compreender. Vai tentar ver todo o panorama. Vai tentar ter o maior conhecimento do contexto. Para que a partir disso ele consiga guiar a pessoa. O líder ele é um guia. O líder ele é um norte. Ele é uma espécie de pilar de sustentação. Porque ele é a pessoa que está no comando. Puxando. E ao mesmo tempo. Ele está coordenando e cooperando. Com aquilo que ele lidera. Então o líder ele sempre está tendo um lucro. Uma lucratividade. Uma busca de superação. Uma busca de sobrevivência. Uma busca de prosperidade. Algo que dê em algum lugar. Então um grande líder. Ele inspira. Ou seja. Uma pessoa que tem esse tipo de postura. Esse tipo de postura cooperativa. Uma postura dialogativa. Não sei que essa palavra existe. Que dialoga. Que consegue entender o contexto. E consegue ao mesmo tempo. De fato. Ter uma posição. Onde ele tem uma voz. Uma voz operante. Uma voz de direcionamento. Ou seja. Não é uma pessoa que está ali sendo ouvida. É uma pessoa que está como o centro das atenções. E como o centro das responsabilidades. É uma pessoa que está sim. Levando para si. Todo o destino das coisas. Ou seja. Ela está ali. Como o ponto de fuga. E o ponto de sustentação. Das outras pessoas. É um líder. Um líder. Ele sempre está. Assumindo esse tipo de postura. Ele sempre está. De fato. Se colocando. Como. Pode ter uma divisão da liderança. É claro. Não é um líder único. Pode ser diversos líderes. Pode ter uma. Solução. Da responsabilidade. Em várias pessoas. Mas pensando em um líder único. Como um pai de família. Como você mesmo. Liderando o seu dia a dia. O quanto você consegue. Fazer as coisas funcionarem. E renderem. E esse tipo de pessoa. Que consegue grandes êxitos. Porque líderes. Eles têm que ser exitosos. Eles têm que ser. Tem um caráter sólido. Uma conduta sólida. Uma. Um modo de agir. Muito. Digamos. Que inspira. Um modo que. Que dá esperança. Um modo que. Você entende como correto. E que funciona. Ele tem. Necessariamente. Um líder. Para ele ser considerado. Um bom líder. Ele tem que ter resultados. Então. Para você ter resultados. Você acaba. Também. Além de coordenar as pessoas. Cativar as pessoas. Fazer as pessoas ajudarem. Ou seja. Fazer uma grande união. E através disso. Você acaba inspirando as pessoas. E sim. E os resultados aparecem. Se caso o líder. Falhar. E os resultados não aparecerem. Aí tem que ver se o líder é bom ou não. Ele pode ter sido um líder. Não bom. Então. Um líder não bom. Não necessariamente. Inspirará a grandeza. A gente está falando de um líder. Com uma boa qualidade aqui. Porque senão a frase não faz sentido. E ele vai inspirar grandeza. Ele vai inspirar. Ele vai ser um marco de referência. Ele vai ser aquilo que as pessoas espelham-se. Aquilo que as pessoas mimetizam. Aquilo que as pessoas olham e falam. Ele conseguiu fazer. Então. Ele foi exitoso. E ele é um bom líder. Ele fez uma boa estratégia. Ele conseguiu fazer uma boa coordenação. E teve bons resultados. Então. Eu vejo a grandeza dele. Como o homem que ele é. Como a mulher que ele é. Como a pessoa que ele é. Como um ser humano que conseguiu. Suplantar e superar todos os desafios. E a partir disso. Essa grandeza que ele expressou. Ao sobreviver. E ao ser exitoso. Inspira grandeza nos outros. Ou seja. As pessoas aprendem. Com a experiência. E aprendem mimetizando. Aqueles que se tornam destaque na realidade. Então. Grandes líderes. Inspiram. Grandeza. Em outros. Essa é a frase do dia. Eu sei que é bem interessante. Você pensar em todos os elementos. Que compõem a frase. E como eles se aglutinam. E pense em você mesmo. Qual a sua grandeza. Quais líderes você segue. Quando você lidera. Como você lidera. Se você consegue liderar. De maneira cooperativa. Dispersando a responsabilidade. Entre várias pessoas. Ou se você acaba. Afunilando a responsabilidade. Em si mesmo. Pôndo mais peso. Tem diversos tipos de liderança. São vários tipos de resultado. Então. Não estamos dando aqui. Uma receita de bolo. Para. Como um líder se porta. Ou como se transforma. Estamos dizendo. Que líderes. Eles são. Observados. E eles se tornam destaques. Eles se tornam. O ponto de visão. Das pessoas que estão ao redor. A partir do momento que eles lideram. Um professor pode liderar. Um empresário. Pode liderar. Um presidente. Pode liderar. No caso do Brasil. Deveria. Mas enfim. A gente nem tem um presidente. Notar o momento. A gente. A gente mesmo pode se tornar líder. Em uma coletividade. Líder. Ele tem que interagir com coletividades. Ele tem que interagir com pessoas. Ele tem que assumir uma responsabilidade. Ele tem que assumir. As estratégias. E ele tem que assumir. As redes estratégicas. Para guiar as pessoas. Guiar a si mesmo. Numa resolução. Isso é uma liderança. Se não tem um conflito. E uma resolução. Não tem como ter uma liderança. Porque você. Está num momento de harmonia. Então as pessoas não tem. Uma chamada hierárquica. Uma chamada de cooperação. Para suplantar um desafio. Então. Quando você pega. Por exemplo. Um ministro. Um prefeito. Um governador. Eles são eleitos. Para serem líderes. Entendeu? Eles são eleitos. Para assumir a posição. De coordenadores. De responsáveis. E de que. Mexam os pauzinhos. Para que as coisas funcionem. Um empresário. É a mesma coisa. Ou um empreendedor. Ou um professor. Ele acaba liderando a classe. Ele acaba tentando ensinar. Tentando guiar a coletividade. Então tem muitas e muitas funções. Na sociedade. Que são funções. Que exigem a liderança. Que exigem que a pessoa. Que está. Responsável por essa função. Lidere. Então. Ensinar a liderar. Ensinar o que é um bom líder. Ensinar esses mecanismos diplomáticos. Esses mecanismos. Onde você. Não oprime a diferença. E não oprime os outros. Como acontece com certa facilidade. Quando você está. Em um pilar de poder. Então. É uma. Uma coisa muito importante. Que deveria ser ensinado. E que não é ensinado nas escolas. Ensinar a liderança. Essa coisa acaba sendo muito inata. E quando você tem um líder inato. Tipo. Um moleque inato na sala. Ele acaba ganhando renome. Ganhando respaldo. Ganhando respeito. E lidera os outros. Lidera os outros. Para o bem e para o mal. Porque você também não lidera. Apenas para a execução de ações positivas. Você pode liderar. Para a execução de ações negativas. Como a quebra da ordem. Como a reivindicação. E a revolução. Em relação a ordem. Ou seja. Um mal estar localizado. Onde. Enfim. Você não sente. Respeito. Das outras pessoas. Outros líderes não te respeitam. Você cria uma subdivisão. Na hierarquia. Lidera um outro grupo. Um grupo que vai ser revolucionário. Que pode muitas vezes. Agredir a ordem. E lutar contra a ordem. Isso é normal também. Porque. Líderes nascem em circunstâncias. Onde eles precisam nascer. E você pode ter sim. Delinquentes. Ou delinquência. Ou pessoas. Que reivindicam. A mudança de relações. Ou seja. De como você é tratado. E como você é liderado. Porque o líder. Que estaria liderando. Está liderando de maneira. Complicada. E errada. Ou. Que dá muito prejuízo. Diversos. E as pessoas percebem. Então. Líderes também são tombados. E novas lideranças surgem. O tempo inteiro. Para regular. A justiça. E regular. A relação interpessoal. Então é mais ou menos isso. E esses líderes. Eles inspiram grandeza. Eles inspiram nos outros. Ações. Eles ensinam os outros. Pela sua postura. E pela sua tomada de responsabilidade. Seja por uma tomada de responsabilidade. Onde ele. Ele luta por algo positivo. Ou uma tomada de reivindicação. Onde ele tenta derrubar. Aquilo que está agredindo. A coletividade. Ou seja. Lideranças. De. Por exemplo. Lugares habitacionais. Tipo. Comunidades. Lideranças. Políticas. As mais diversas. Como MST. Lideranças. Em sistemas. Excluídos. A sociedade. Dentro da própria cidade. Como lideranças. Comunitárias. Do centro. Do centro. Teto. Interno. Dos habitantes de rua. Lideranças. As mais diversas. Que acabam aparecendo. É porque o governo. Não consegue liderar. E suprir. A demanda. Que a ele é exigido. Que é governar. De maneira adequada. E equilibrada. E equidinâmica. Ou seja. Que dê o benefício. Para todos os cidadãos. Então sim. Entidades surgem. ONGs. Pessoas físicas. Mesmo youtubers. Às vezes. Eles começam a criar. Uma liderança. Pela voz. Mesmo que não pela ação. Ou também pela ação. E as coisas se transformam. E eles inspiram. Os outros. Sim. E eles guiam os outros. E eles coordenam os outros. E acabam sim. Mostrando uma mensagem. Entendeu? E é isso. Líder. A gente. Às vezes. Nem é. Nem é por querer. A gente pode ser que seja elencado para ser. Por causa de uma característica que a gente tem. Um conhecimento que a gente tem. Ou uma autoridade. Ou um poder. E muitas vezes os líderes. Eles não se elencam para ser. Eles não se escolhem. Eles não se predispõem. Mas eles são escolhidos socialmente para liderar. Isso acontece também. Então. É uma dinâmica extremamente ampla. Extremamente frutífera. Como surge um líder. O que é um líder. E como ele inspira. Através das suas ações. E através da sua liderança. Os outros. A seguir esse exemplo. Não necessariamente ele é substituível. Ou seja. Você ser um líder. E ser inspirar os outros. E oferecer. Sei lá. Algum conteúdo para que os outros mimetizem. Quando os outros. Voltam-se. Se tornam. Esse líder. Ou seja. Eles são obrigados a substituir o líder. Não necessariamente eles vão ser bons líderes. Uma coisa é você mimetizar. Outra coisa é a prática. Como eu falei em outro vídeo. Uma coisa é você observar alguém andando de bicicleta. Outra coisa é você andar de bicicleta. É muito. Mas muito diferente uma coisa da outra. A teoria é a prática. Então. Muitas vezes líderes são insubstituíveis. E mesmo que eles inspirem grandeza nos outros. Ou seja. Coordenem. E façam os outros seguirem o seu exemplo. Os outros podem não necessariamente conseguir fazer a mesma coisa. Se estivessem na posição. Ou se vierem a estar na posição do líder. Então é isso. E é mais ou menos essa ideia. O vídeo ficou um pouco longo. Desculpa por isso. Mas é um debate extremamente interessante. E essa é a primeira AF. A nossa aforisma do dia. Ou aforisma filosófico. Um debate junto a série Star Wars. Primeiro episódio. Clone Wars. Star Wars. Clone Wars. Primeiro episódio. Primeira temporada. Com esse aforisma Jedi. Ou aforisma de debate. E é isso pessoas. Espero que tenha sido uma boa reflexão. Para quem ouviu. Se ninguém ouviu. Ou se alguém vier ouvir um dia. Vou começar a fazer esses vídeos. Porque eu acho extremamente legais. Esses aforismas. E como vocês viram. Dá um debate. Muito interessante. Eu estou fazendo um debate. Que logicamente com a parede. Por enquanto. Mas. As pessoas podem ouvir isso aqui. E entender. E correr atrás de mais informações. Para entender o que significa liderança. E escolher os seus líderes. Pensar quais são os seus líderes. E quando elas lideram. Como elas lideram. Para que elas aprimorem a sua própria liderança também. Porque a gente como eu falei. A gente é alocado. As vezes. Na posição de liderança mesmo. Se a gente queira. A gente pode não querer. Mas a gente é alocado lá. E é isso aí. Desculpa mesmo por me estender demais. Vou tentar fazer vídeos mais curtos. Mas depende muito da frase também. Tem frases que levam a debates. Muito problemáticos. E muito amplos. Mas isso aqui eu também vou tentar fazer. Em sala de aula. Quando as aulas um dia voltarem. Pegar de vez em quando. Um aforismo ou outro. Numa aula ou outra. E fazer esse debate. Logicamente que em sala de aula é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas a gente tenta. E as vezes as pessoas não querem nem ouvir. Enfim. Faz parte. Mas as vezes as pessoas não vão ficar chorando a pitanga aqui. A toa. Falando bobeira. E acabar por aqui. Obrigado mesmo. Até mais.